Perdão? Agora sim! Ih, como eu tô sozinha aqui, eu vou deixar um bastado aqui pra trás. Oi, gente! Bem-vindos ao Anima Lucha! E o assunto de hoje é... Opa! Desculpa! Perdão! Eita, mãe! Agora é que eu vou morrer, hein? É? Tá bom! Que viragem! O que foi? Não, não, foi a porta, mãe! Ela rascou aqui no chão! Tem como gravar de novo? Ah, porra! Tira do ar! Quem me espera tirar esse botão do ar, maluco? Nem o meu combo de rosas é um jeito misto! Ai, caramba, droga! E agora o que eu faço? Será que isso vai manchar minha reputação? Olha a reputação! A reputação não tem, mas eu olhei atrás! Opa! 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 Perder perdão! Este botão vai roubar da internet! Perdão! Perdão! Agora sim! Agora sim! Opa! E como eu tô sozinha aqui! Vou deixar um passado aqui pra trás! Bem-vindos ao Ânima Luz Céu!